Economize água. E no banheiro, como podemos fazer isso? Abra pouco a torneira. Sempre que você for abrir uma torneira, abre pouco, para diminuir o fluxo de água. Assim, economizar a água de uma maneira muito simples. Ao lavar as suas mãos, mantenha sempre, enquanto você ensaboa, mantenha a sua torneira fechada. Principalmente agora com o Covid-19, onde você tem a orientação de lavar muito bem, estar ensabuando as suas mãos por pelo menos 20 segundos. Mantenha a torneira fechada durante esse tempo. Dessa forma, você vai estar se protegendo, evitando espalhar o vírus, mas também economizando água enquanto você faz essa higienização tão necessária. Lembre-se de seguir as dicas também dos órgãos de saúde competentes. Voltando aqui para as nossas dicas de economia de água, quando você for escovar os dentes, mantenha a torneira fechada. Você pode estar utilizando também um copo d'água para estar enxaguando sua boca. Dessa forma, você pode estar economizando cerca de 800 mil litros de água no período durante a sua vida. Muita água com um gesto tão simples que pode ser implementado. Feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. Para os homens que fazem ali a barba, se você também deixar a torneira fechada, você pode estar economizando muita água também. Então, abra a torneira apenas para enxaguar a sua lâmina de barbear, ou utilize ainda uma vasilha, ou então um copo, um vidro, para estar enxaguando ali a sua lâmina. Dessa forma, economizando bastante água. Hora do banho. E no chuveiro? Um banho de 5 minutos é suficiente, então reduz o tempo que você toma banho. Dessa forma, você pode economizar de 30 a 70 litros de água, dependendo do tempo que você leva para tomar banho. Mas a economia pode ser muito grande. Reúna as crianças de uma vez para tomar banho. Então, dê banho nelas junto, você vai estar economizando água, vai estar economizando energia e também seu tempo. Colete a água do chuveiro. A água que cai do chuveiro enquanto a gente espera o chuveiro esquentar, também pode ser coletada num balde e utilizada, de repente, para lavar roupa, molhar as plantas, limpar a casa e substituir uma descarga. E tantas outras coisas na nossa casa. Então, reaproveite essa água. Não deixe que essa água simplesmente vá pelo ralo, literalmente. Com relação ao vaso sanitário, tem várias coisas que podem ser feitas também. A primeira delas é tentar escolher vasos sanitários que têm aquela caixa acoplada. Prefira a caixa acoplada com válvula dupla para resíduos sólidos e líquidos. Elas são mais econômicas. Diminua o volume de água da caixa ajustando a boia. E você pode ainda colocar uma garrafa PET cheia de água, com, de repente, algumas pedras, dentro dessa caixa acoplada do vaso sanitário. Dessa forma, você vai estar aí, de repente, se você colocar uma garrafa de dois litros, você vai estar economizando aí a cada descarga cerca de dois litros de água. E vai ser um volume muito grande se você considerar, de repente, o consumo de água da sua família. Quantas vezes você vai no banheiro por dia. Então, é só multiplicar. Vazamentos. Verifique se não existe nenhum tipo de vazamento que está acontecendo ali no vaso sanitário e conserte o máximo, o mais breve possível. para que você evite desperdício de água também. O vaso sanitário não é lixo. Então, não jogue papel, absorvente, lenço, né? Então, não jogue nada no vaso sanitário. Dessa forma, você auxilia, né? No tratamento dessa água, né? Se você joga detritos, lixo ali dentro, você trata... Esse tratamento da água fica mais oneroso, mais difícil, né? mais químicos precisam ser colocados nessa água para estar sendo tratada, né? da melhor forma possível. Então, vamos ter consciência disso. Considere alternativas sustentáveis. Em época de racionamento, reserve a água da lavagem de suas mãos em um balde. A água de quatro lavadas é equivalente ao volume de água para uma descarga. Essas dicas todas que eu dividi aqui agora, né? Fique à vontade de compartilhar mais dicas, né? Bote aqui nos comentários se você tem alguma outra dica que pode ser implementada e que juntos nós podemos vir a fazer a diferença. Então, compartilhe esse vídeo, né? Subscreve no canal. Os próximos vídeos vão ter dicas aí sobre como economizar água na cozinha também, né? E muitas outras formas de estar beneficiando o meio ambiente através de atos conscientes. Então, faça parte, né? Faça a sua parte para que nós possamos aí beneficiar o meio ambiente, trazer economia, né? Para o nosso lar e também mais qualidade de vida para todos. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.